Alô dono do bar, puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, puxa uma moda E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ainda não me chame de veneno Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava O apenido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava O apenido carinhoso é o mais difícil de esquecer Pra te abraçar ou pra te beijar Não faz ninguém porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Um novinha, um novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha O novinha O novinha